ALMA LUZA Esta nossa lusa alma, de continentes e povos, unidos por esta língua que a boca da musa molda nas ondas das águas turvas, do Atlântico ao Índico, onde nos deixemos inebriar nas flutuantes concha portuguesa, de mar em mar, de porto em portos, salpicarmos as fragrâncias e mundovidências culturais desta bela e histórica língua, a língua portuguesa.